Pois é, hoje é 1º de abril, é o dia da mentira, só que a data serve também para uma reflexão. Seja grande ou pequena, mentir é sempre mentira, não é mesmo? Agora tem gente que é viciada em mentir, em não dizer a verdade. E às vezes mentir pode ser um fator indicativo de algum transtorno de personalidade. De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade de Massachusetts, quando duas pessoas se conhecem, elas mentem nos primeiros 10 minutos cerca de 3 vezes. O especialista explica que não existe um perfil de mentiroso, mas há fatores de risco que podem indicar um transtorno de personalidade. Nestes casos, é comum uma conduta enganosa e envolvimento para que o outro possa acreditar. Outros casos bem frequentes estão relacionados ao uso de drogas. Ele se envergonha, ele se culpa, ele tem, enfim, se sente humilhado pelo seu problema, então em função disso mente, se torna mentiroso. Não é de carreira, ele se torna em função da patologia, para esconder, por se enganhar, etc. Mas agora eu vou contar uma verdade. O 1º de abril, conhecido como o dia dos bobos ou o dia da mentira, chegou no Brasil pelo estado de Minas Gerais, ainda por volta de 1800. Quando começou a circulação de um jornal, que não era lá muito confiável. Mas e aqui em Porto Alegre, o que será que as pessoas acham de uma mentirinha? Ai, no início eu fico braba, depois eu acabo lendo junto também, né? Mas geralmente eu não gosto muito, não, porque eu procuro não mentir, então quando alguém me mente eu fico bem chateada às vezes. Ainda não existe um exame de diagnóstico de um mentiroso. Nem mesmo os detectores de mentira utilizados nos anos 90 podem dar a total certeza. Mas alguns estudos neurobiológicos, como os que detectam um corrupto ou um assassino, por exemplo, estão avançando neste sentido. Eu falo para ele sempre, digo, nunca me minta. Porque se me mentiu uma vez, eu descobri que é mentira, daí eu não confio mais. Eu falo para ele sempre.